A América do Sul é um lugar magnífico. Esse é o continente que abriga a floresta amazônica, onde vivem algumas das criaturas mais perigosas do mundo. Neste habitat, vive desde a aranha mais venenosa do mundo, até uma formiga com uma picada mais dolorosa do que levar um tiro. E escondida nas águas escuras desse habitat, pode ser encontrada uma das criaturas mais assustadoras de todo o planeta. Açucuri. Uma gigante em tamanho e apetite. Essas cobras são muito perigosas para os animais que se aproximam da água, ou mesmo as que vivem dentro ou perto dela. Até mesmo animais domésticos são atacados por essas criaturas que têm a capacidade de matar, até mesmo animais enormes. E dessa vez, um homem, aqui no Brasil, encontrou um de seus animais no momento exato em que uma dessas cobras gigantes estava matando ele. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um burro foi arrastado para dentro de um rio por uma sucuri gigante. A cobra pegou o animal na margem do rio, provavelmente quando ele se aproximou para tomar água. Mesmo o burro sendo um grande animal, ele não conseguiu escapar da grande cobra. A sucuri usou a água para matar o burro afogado e o homem não conseguiu fazer nada para salvar seu animal. Esse é o incrível poder dessa cobra gigante, que pode arrastar um animal desse tamanho com facilidade para dentro da água. Agora, imagine uma pessoa.